Uma briga horrorosa. Ela disse coisas horríveis. E você? Eu falei tudo que estava engasgado aqui dentro. Como que? O que você disse, Jabel? Acabou finalmente o pesadelo, Claudinha. O feitiço acabou. Tudo que você falou a vida inteira sobre ela era verdade. Porque eu não penso que eu cheguei a brigar com você por causa disso. Se eu me perdoa... Jabel, para. Não tem nada que perdoar. Claro que tem. Claro que tem. Quantas vezes eu acreditei nela e não em você. Ela era sua mãe, Jabel. Ela não ia mentir pra você. Ela jogou sujo. E você não. Agora eu vejo isso. Agora eu vejo o monstro que ela é. Eu posso imaginar tudo que você passou, esses anos todos na mão dela. E agora eu vejo como eu fui tonta de não enxergar, sabe? porque a quantidade de bandeiras que a Nazaré deu a vida toda vira pra... Isabel, você ouviu? Você ouviu o que você disse? Você falou Nazaré. Você chamou ela de Nazaré, Isabel. Ai, quanto tempo eu espero ouvir isso? Acabou. Acabou, Isabel. Acabou o feitiço. Finalmente acabou. Pronto. Passou. Ai, Isabel. Meu Deus, como eu tô feliz de ouvir isso. Você sempre foi tão guerreira, né, Claudinha? Brigando pela justiça, pela verdade. Brigando pelos seus pais, por você mesma, por mim, pela Maria. Melzita. se hoje eu enxergo o monstro que a Nazaré é. A Nazaré. Graças a você. Eu fiquei com medo de você chegar a me odiar, viu? Só se eu fosse filha dela de verdade. Já tava achando que ela tinha te envenenado. desculpa. Desculpa. Desculpa todas as coisas horrorosas que eu te disse. Desculpa. Desculpa ter desconfiado do seu amor. Aquela bruxa te jogava contra mim, Isabel. Mas acabou. Nunca mais a gente vai brigar. Não. Eu nunca mais vou cometer essa injustiça. Existe outra injustiça que você precisa reparar. Existe uma pessoa que brigou por você. Que lutou. Muito mais do que eu. É sua mãe, Isabel. Sou mãe de verdade. Pensa nisso. Pensa. Mas só por isso você resolveu não ir até a loja? Só, Giovanni. Preste atenção, Giovanni. Minha filha finalmente rompeu com a cachorra. Nada mais impede que ela venha me procurar. E você chama isso de só. Eu diria que é por tudo isso. É, mas eu só fiquei surpreso porque em muitos anos a Zinha é a primeira vez que eu presenciei você gasejando o trabalho. Mas acontece que sempre tem a primeira vez, né? Vou ficar aqui em casa sem fazer nada só esperando minha filha me procurar. Mas eu não vou ficar de braço cruzado, não. Tem uma pessoa que precisa saber disso. Me dá licença. E se ela não for até aí do carro? Ave Maria de Gá. Nem diga uma coisa dessa. Vire essa boca pra lá. Vou até bater na madeira. Ave Maria. Se ela fez as passas com você, o segundo passo é me procurar. Você pode ter certeza. Eu hoje vou desmarcar tudo que tenho pra fazer. Vou ficar aqui em casa esperando por ela e vou lhe dizer mais. Deus é grande. Hoje vai acabar essa minha longa espera de tantos anos. Tenho certeza. Eu vou ficar torcendo pra que isso aconteça. Eu gostaria muito de estar com você nesse momento tão importante. Só que agora o dever me chama. Eu sou uma mulher casada e eu tenho que ajudar o meu marido com as despesas. Tá vendo, Giovanni? Que coisa mais linda. Essa menina é um exemplo pra muita filhinha de Papai Rico, não é não? Não resta a menor dúvida. A moça é uma baroazinha. Podia perfeitamente estar deitada tranquilamente em berço esplêneo, né? E, no entanto, ela vai trabalhar. Vai trabalhar no jornal de Dirceu, viu? Coitada. Mas, coitada, por quê? O jornal de Dirceu vai dar muito o que falar, viu? Deixa você ser bobo. Tchau, minha querida. Tenha um bom dia. Mande um beijo pra Dirceu por mim, vai? Pode deixar.